Bom, você sabe que se você quiser receber as principais notícias e só notícia boa e verdadeira no seu smartphone sobre o mundo da bola, o OneFootball é o melhor aplicativo, é só escanear o QR Code aí da tela e ficar por dentro das notícias do seu time, do Palmeiras aqui no caso, e também da seleção brasileira ou de todas as outras seleções aí da Copa, o OneFootball é atualizado sempre, cara, aí as notícias chegam rapidinho, em primeira mão e só notícia que você pode confiar, diferente das notícias que eu vou trazer aqui para o canal hoje, beleza? Então baixa aí o futebolinho que também está na descrição O pôr do sol em Montevidéu trazia matizes dramáticos para marcar os 90 minutos de uma final equilibrada, um primeiro tempo coletivo quase perfeito do Palmeiras contra um segundo tempo que pendia para o lado rubro-negro, já o que estava reservado para os 30 minutos O espaço de desfecho dispensava qualquer equilíbrio ou meio termo, afinal é sempre assim quando as finais desembocam para a prorrogação Eu não sei ao certo se o relato a seguir será fiel a tudo o que aconteceu, já que a emoção muitas vezes trai a realidade Mas eu me lembro de um silêncio absoluto e quase palpável quando Rafael Veiga abaixou a meia e saiu de campo desolado, dando lugar ao Davidson Imediatamente pus os olhos em Abel Ferreira, que agachado na beira da área técnica, parecia ler na grama as respostas secretas para aquela partida Ele tinha um plano, um plano que envolvia apostar alto em sua carta de valor mais baixo Mas como sabem, os gênios e os loucos, a vida é um jogo de dados Quando a fungada de Davidson derreteu a calma de Andrés Pereira, fazendo com que ele entregasse a glória eterna de bandeja nos pés do atacante Meus amigos, se iniciou a corrida de uma vida Cinco segundos que passaram como cinco anos e que não serão apagados nem em cinco milênios Aquela bola tinha que entrar, não havia outra possibilidade E tinha que ser daquele jeito É o destino do Palmeiras revelar heróis obscuros E é a cara da Libertadores dar protagonismo aos coadjuvantes na hora derradeira Eu fui abençoado e amaldiçoado por um dos momentos mais felizes da minha vida Poderei dizer aos meus netos com orgulho que no dia 27 de 11 de 2021 Eu estive no centenário e vi a história ser escrita diante dos meus olhos E a minha maldição é justamente nunca mais poder voltar àquele dia Me limitando apenas ao sabor agridoce de lembranças pugentes Que eu guardei na memória, feito tatuagem Música 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 E aí